Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, o vídeo de hoje é mais um vídeo naquele formato narrativo, onde eu dou minha opinião sobre determinados assuntos, e no vídeo de hoje eu vou contar como é minha relação com os maduros de rua, usuários de drogas e as meninas que trabalham na noite. Antes de começar a dar minha opinião, eu peço a quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, curta e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo, e comente né, ajudando o vídeo a chegar a cada vez mais pessoas, fazendo com que assim essas pessoas também se inscrevam no canal e me ajudem a chegar a 100 mil inscritos, ganhar a famosa plaquinha do Youtube. Falta pouco, mas tenho a certeza que com a ajuda de todo mundo vou conseguir alcançar esse objetivo. O que me motivou a falar sobre esse assunto foram alguns comentários de pessoas me perguntando se eu não tinha medo por andar por esses lugares que eu ando porque normalmente são frequentados por moradores de ruas, usuários de drogas e as meninas que trabalham na noite. Eu sempre deixo bem claro que eu gosto muito de gravar esses vídeos, eu me sinto bem andando pelas ruas de madrugada e a minha relação com as pessoas que moram na rua de total respeito. Entre uma rua iluminada e uma rua escura, eu sempre vou optar por caminhar na rua mais escura, pois é realmente ali que eu me sinto à vontade. Eu sempre procuro conversar com essas pessoas para tentar entender quais foram as escolas delas para se encontrar nessa situação, morando nas ruas e ali eu acabo tirando um exemplo para a minha vida, exemplo para ajudar as pessoas que me pedem ajuda com seus problemas ou simplesmente dar uma direção para essa pessoa não seguir o mesmo caminho e evitar se tornar mais uma pessoa naquela situação triste que as pessoas que moram na rua se encontram. Eu falo que quando eu ando na madrugada eu ando admirando tudo, para onde elas olham, tem sempre algo que chama atenção, as pessoas ficam deslumbradas com a beleza do lugar e quando eu ando na madrugada eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu também acho a madrugada muito bonita, tudo me chama atenção, eu realmente fico deslumbrado passando pelas ruas de madrugada e a madrugada ela tem a sua beleza, as pessoas acabam não reparando porque sentem o medo e a partir do momento que você sente o medo você não consegue enxergar a beleza que a madrugada possui, mas a cada curva, cada esquina, cada encruzilhada daria uma foto perfeita que com certeza eu faria um quadro e penduraria na parede da minha sala. E quando eu falo do respeito, é exatamente o respeito em relação a tudo. Respeito a madrugada, respeito as pessoas que andam na madrugada, respeito as ruas no geral. Eu nunca me engabei por nunca ter sido assaltado gravando esses vídeos, nunca me achei o maioral, nunca me achei o melhor de todos, sempre foi ao contrário. Eu sempre tive a humildade de entender que se até hoje eu nunca tive nenhum tipo de problema me gravar esses vídeos, é justamente pelo respeito que eu tenho pela madrugada e pelas pessoas que ali caminham. E eu tenho a certeza que no dia que eu for soberbo e achar que sou o dono da rua, que sou o maior de todos, vai ser o dia que eu vou ser cobrado por me achar superior. E a minha relação com as pessoas que moram na rua é exatamente essa. Eu nunca me senti melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sempre trato todo mundo igual, trato todo mundo como ser humano, como realmente devem ser tratados. Não é porque eu tenho uma casa e as pessoas moram na rua, porque eu estou meio vestido e as pessoas estão com roupas rasgadas, ou simplesmente porque elas estão com um mau cheiro, que elas não devem ser tratadas como pessoas normais. E para a grande maioria das pessoas, os moradores de ruas intimidam ou simplesmente fazem parte da paisagem. Ninguém quer saber o que passa na cabeça de um morador de rua. Ninguém quer saber quantas foram as escolhas que os levaram estar naquela condição. E talvez esse seja o meu diferencial. Eu sempre falei que por mais que histórias de sucesso nos impulsionam, nos motivam, as histórias de fracasso são tão importantes quanto. Porque talvez nos fazem refletir muito mais do que as histórias de sucesso. E caminhando pelas ruas de madrugada, pelo fato de eu sempre respeitar todas as pessoas, eu sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem tratado. E por muitas das vezes fui ajudado por essas pessoas que as pessoas tanto temem, que as pessoas tanto ignoram. Já recebi relatos de pessoas que moram nas ruas, que naquele momento em que me ajudavam elas se sentiam importantes. Às vezes eu ia agradecer, dar um abraço, e as pessoas se sentiam mal, porque não estavam felizes naquela situação. Elas ficavam sem graça em me abraçar e falavam Pô, cara, vai sujar sua roupa. Pô, cara, eu tô fedendo. Então ali eu vi que a pessoa se incomodava em estar naquela situação. Tem muitas pessoas que param nas ruas, por problema com álcool, com as drogas, com as coisas erradas. Mas também tem muitas pessoas que simplesmente tentaram a sorte numa cidade grande e não tiveram oportunidade. O desemprego que aumenta cada vez mais no nosso país e a pandemia também agravou todo esse problema, acabou contribuindo, né, para todo esse cenário. Então muitas das pessoas de bem, muitas famílias com seus princípios e valores acabaram indo morar na rua. E isso é muito triste, cara. E sobre os usuários de drogas, acredito que o vício, independente de qual seja, né, o álcool, o cigarro, ou até mesmo o jogo, né, apostas esportivas, o famoso tigrinho, grande parte das pessoas que têm esses vícios querem parar, mas não conseguem. A pessoa que é viciada em drogas, no fundo, no fundo, ela quer parar. Mas é muito difícil. E andando de madrugada, as pessoas que eu encontro, que são usuários de drogas, já estão realmente num estágio muito avançado. E são drogas muito mais pesadas, né. Então, dificilmente eu vou encontrar uma pessoa viciada em aposta nos lugares que eu ando de madrugada, né. É algo muito mais profundo. E infelizmente essas pessoas não abrem mão das drogas por nada, né. Seja para fugir dos problemas ou simplesmente pelo fato de não conseguir viver sem aquela substância no organismo. Eles nunca vão conseguir enxergar o estrago que a droga os causou. Uma coisa é você ter a noção do que está te atrapalhando, saber o que deve ser feito para melhorar e mesmo assim não consegue abrir mão daquilo que está te fazendo mal, né. E uma coisa muito mais triste, né, cara, é que essas pessoas que eu encontro, elas não conseguem ter essa noção. E isso, na minha opinião, é disparado o pior problema de tudo, né. Já sobre as meninas que trabalham na noite, eu sempre falei que sou muito querido por elas, simplesmente pelo fato de respeitar o espaço delas. Eu não vou olhar diferente para elas por trabalhar em uma profissão que a sociedade não aprova. Eu sei que algumas fazem porque gostam, mas a grande parte das mulheres que trabalham na noite fazem isso por necessidade. E eu faço questão de tratar as mulheres como eu trato todo mundo, com um respeito acima de tudo. Então, quando eu gravo num lugar que seja a ponto de prostituição, eu atravesso a rua justamente para não expor ninguém, né, porque tenho a certeza de que elas não se orgulham de trabalhar nesse ramo. E então, assim, na minha opinião, o respeito é a chave de tudo isso. Você não impõe o respeito, né. O respeito é conquistado. E foi respeitando cada pessoa como ser humano, independente de suas escolhas, que eu acabei sendo respeitado e muito bem-vindo de todos esses lugares. Então, respeite o próximo, né, até porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã e como o mundo atual vai de mal a pior, talvez chegue o tempo em que as pessoas que moram nas ruas vão levar vantagem pelo simples fato de já estarem adaptadas a ficar sem comida, sem internet, sem os caprichos do mundo atual ou as mordomias. Em outras palavras, elas já saem na frente se o mundo virar o caos. Então é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até o final do vídeo, né, pedindo a quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, né, ative o sininho e ajude a conquistar esse objetivo aí de 100 mil inscritos. E finalizar, né, como a gente sempre finaliza a todos os vídeos, pedindo para o Papai do Céu que nos ilumine, que nos abençoe, né, que nos proteja e mais uma vez ao Pai Maior eu peço, ao Pai Maior eu agradeço. Um beijo no coração de todo mundo, muito obrigado pela presença de todos e se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.